Pessoal, um comício que recebeu o Lula e o Kalil lá em Uberlândia acabou tendo um problema antes. Um drone jogou uma substância na população. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Dongua Nosekai, Yuri Kirihata e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, olha só, galera, tem muita gente rindo disso, achando a maior graça e coisa e tal, mas eu tenho que confessar para vocês que eu não gostei não. Isso aí vai contra a ética libertária. É um negócio que realmente não ajuda Bolsonaro em nada. Você pode achar divertido, mas eu, sinceramente, achei muito ruim essa atitude do pessoal. O que aconteceu? O Lula e o Kalil iam fazer um comício de pré-lançamento, lançamento da pré-candidatura do Kalil lá em Minas, com apoio do Lula e coisa e tal. Então foram lá em Uberlândia, no Centro Universitário do Triângulo. Como é padrão, o Lula só faz evento em lugar fechado, em lugar controlado. No caso, era uma universidade federal, então ficou aquele pessoal ali, todo mundo controladinho. Fazia o checagem na entrada. Não pode entrar qualquer um, não, porque senão vai chegar gente criticando o Lula. Como é que pode? Não pode. Eles têm que controlar tudo. Porém, o que aconteceu? Antes do evento começar, estava... Vamos combinar, estava bem vazio. Vou mostrar o vídeo aqui para vocês. Esse aqui é o drone, está vendo? Aqui, estava bem vazio lá, mas aí um drone começou a jogar alguma coisa. O pessoal está procurando o drone aqui, mas eles vão achar daqui a pouquinho. Esse aqui é o pessoal da administração. Está o drone aqui. O que o pessoal falou? Que inicialmente acharam que o drone era alguma coisa de filmagem, coisa e tal, mas que ele começou a jogar um líquido muito fedido, um chorume, pezes e não sei o que lá, no povo que estava ali embaixo. Depois eles apuraram. Os rapazes foram presos. Os três rapazes que supostamente operavam o drone foram presos. O drone foi apreendido. Está aqui o drone apreendido pela polícia. Segundo os rapazes, era um produto químico para atrair mosca. Você pode até imaginar o pessoal fazendo piadinha, que pelo menos atraía mais gente para o show do Lula lá, porque estava tão vazio, não tinha quase ninguém lá. Mas olha só, gente. Isso é uma coisa errada. Isso daí você está agredindo a propriedade privada de outras pessoas. Na ética libertária isso é errado. Não se deve fazer esse tipo de coisa. E principalmente, se você acha que isso ajuda Bolsonaro de alguma forma, não, isso não ajuda. Isso acaba contribuindo para pintar os apoiadores de Bolsonaro como extremistas, como pessoas que não respeitam outras pessoas, que são violentos. Então foi tudo de ruim essa ação. Não façam esse tipo de coisa. É realmente muito ruim. Do ponto de vista legal, não vai dar muita coisa para eles. Eles foram levados para a delegacia, tiveram que assinar um termo circunstanciado. Esse é típico de procedimento de menor potencial ofensivo. Ou seja, quando você comete um crime, é que na verdade ninguém morreu ali. A pessoa foi suja com a água, com produto químico, que já apuraram. Não é tóxico. Tinha gente falando que, porque se fosse produto tóxico, poderia ser um crime mais sério. Mas como não era produto tóxico, em princípio não causaria nenhum dano. Foi só uma inconveniência mesmo. Uma senhora inconveniência. Não é uma coisa que se deva fazer, lógico. Mas os rapazes vão responder no G-Crim. O que significa muito provavelmente, se eles forem réus primários, que eles vão ter que pagar a cesta básica em algum momento. E se forem condenados. Mas de qualquer forma, o que importa aqui não é a punibilidade legal da coisa. É o aspecto ruim disso daí. Pode parecer divertido. Eu vi muito bolsonarista fazendo piadinha e coisa e tal. Mas a verdade é que não é uma coisa positiva não. Porque, lembra, a gente não tem que convencer nessa eleição o pessoal que já concorda com o Bolsonaro. A gente tem que convencer justamente o pessoal que está no meio do caminho. E para esse pessoal que está no meio do caminho, uma ação desse tipo soa agressiva, soa desnecessária, soa uma ação ruim. Então, assim, realmente é algo não recomendável. Vamos colocar assim. Do ponto de vista da ética libertária, é totalmente errado. Você está agredindo outras pessoas. Está invadindo a propriedade privada de outras pessoas. E a troco de nada, na verdade. Não teve nenhuma mudança real no fato. Enfim, depois disso, o show foi realizado lá. Fizeram o lançamento da candidatura do Calil e coisa e tal. E, então, além desse aspecto de eu achar uma coisa ruim, tem um outro aspecto disso daí. Vocês lembram quando eu falei sobre a ação da esquerda proibindo shows de prefeitura? E como isso ia, no final das contas, acabar prejudicando a própria esquerda? Pois é, essa questão de telhado de vidro é um problema. A gente tem que tomar cuidado para não cair nisso. E é o mesmo caso aqui. Ah, beleza. Os bolsonaristas, eu estou imaginando que são bolsonaristas, a gente não sabe, pegaram um drone e jogaram coisa lá no pessoal do Lula. Você acha que o pessoal da esquerda não tem dinheiro para comprar um drone também? Para jogar coisa, talvez, muito pior em eventos do Bolsonaro? Você não previsto eventos aí no dia 7 de setembro? Parece que vai ter no dia 31 de julho também. Vai ter um monte de evento aí que o Bolsonaro quer juntar um monte de gente, coisa e tal. Já pensou que desagradável? Porque esquerdista pode comprar drone também, cara. A gente tem telhado de vidro nessa daí. É bom não entrar nesse tipo de guerra. Esse tipo de guerra não ajuda a ninguém. Tem um monte de coisa para criticar no Lula que a gente não precisa entrar nesse tipo de ação agressiva. Olha só a coisa do telhado de vidro. Eu falei sobre esse caso aqui há poucos dias atrás aqui no canal. A esquerda veio cancelar o Gustavo Lima, cancelar o sertanejo e coisa e tal. E o David Agape aqui do Gazeta do Povo está justamente lembrando que a esquerda tem telhado de vidro. E mostrando um monte de casos aqui de artistas de esquerda que estão sendo cancelados agora, uma vez que, já que não pode a prefeitura gastar com artistas de direita, não pode gastar com de esquerda também. E eu concordo. Acho que, beleza, vamos cortar todo mundo. E por que isso é ruim para a esquerda? Porque a esquerda tem muito mais artista de esquerda do que de direita. Vocês sabem disso. Sertanejo é uma exceção que talvez esteja mais ou menos empatado ali à direita e à esquerda. Nas outras vertentes musicais, a grande maioria é de esquerda. Então eles vão acabar perdendo muito mais com uma ação que eles começaram, criticando o Gustavo Lima, criticando quem foi a outra pessoa que foi criticada também, que foi uma outra dupla, Zé Neto e Cristiano, e não sei o que lá. Criticaram, que não é isso aí, cancelaram o show dos caras, os caras não receberam, coisa e tal. E agora estão começando o cancelamento dos shows da esquerda também. Eles vão, ele tem muito mais a perder com isso. Telhado de vidro, toma cuidado. A direita faz muito mais manifestação, leva muito mais gente para a rua do que isso daqui. Ficar fazendo esse tipo de brincadeira infantil acaba dando munição para eles fazerem conosco, que a gente tem muito mais a perder nesse caso, porque a gente faz muito mais manifestação, vai muito mais gente, são protestos muito mais encorpados do que vamos combinar essa meia dúzia de pessoas. Olha só, não tem ninguém aqui. Olha só a quantidade de gente que tinha lá na tal da inauguração do Calil. Enfim, e outra coisa, a gente não precisa disso. Olha só o que está acontecendo. Está começando a vir um monte de processos por aí contra o Lula. Teve um monte de coisa que o Lula prescreveu, porque foi a primeira onda de processo, mas, cara, que ele é corrupto, todo mundo sabe que ele é corrupto, e tem um monte de processo vindo aí, vai surgir muita coisa antes da eleição ainda. Por exemplo, o STJ está julgando agora o caso da Petrobras, se ela tem direito a dano moral sobre o PT e sobre os agentes do PT que prejudicaram a Petrobras. Isso vai bater direto no Lula, vai aparecer esse julgamento por aí, pode saber. O ex-contador do Lula é suspeito de lavar dinheiro com o PCC. Olha que coisa. Que o PCC e o PT têm ligação, a gente sabe disso já há algum tempo, desde uma declaração de um dos líderes lá do PCC, que falou que tinha uma conversa cabulosa com o pessoal do PT e coisa e tal, reclamando que Bolsonaro não tem conversa cabulosa com Bolsonaro, que chatão, né? E daí, que tem essa ligação. A gente sabe que tem, na verdade, essa ligação é histórica, como eu já falei pra vocês, o Comando Vermelho aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, é Comando Vermelho de comunista mesmo, de socialista. O que surgiu no presídio da Ilha Grande, justamente quando juntaram ali os revolucionários de esquerda com os criminosos comuns que tinham aqui no Rio de Janeiro, né? Os revolucionários da esquerda tinham recebido treinamento militar em Cuba, na Rússia, então sabiam um monte de técnicas de guerrilha e coisa e tal, e conversaram com os traficantes das favelas do Rio, e ali surgiu o Comando Vermelho, que foi essa praga que hoje a gente tem no Rio de Janeiro, em várias cidades do Brasil. Depois do Comando Vermelho veio o PCC, veio o ADA, veio o Terceiro Comando, veio um monte de gente aí, mas todos com a mesma ideia, de você aplicar técnicas de guerrilha junto com as ações do tráfico de drogas. Então ele surgiu com essa mentalidade mesmo, o Comando Vermelho é de comunismo. E o PCC também tem essa visão socialista e coisa e tal, então, no final das contas, não é nada demais isso daqui. Mas veja, por que isso aqui é relevante? Porque isso aqui é um caso que ainda não entrou na investigação do Lula. E isso pode entrar na investigação do Lula, porque ele foi contador do Lula até 2016, então não prescreveu esses atos que ele teria cometido. Se ele escondeu alguma coisa do Lula, se ele lavou dinheiro pra traficante e ao mesmo tempo ajudou Lula de alguma forma, vamos ficar sabendo, o pessoal vai investigar, vai levantar essas coisas todas entre agora e as eleições, né? E tem um monte de curiosidade, olha que coisa. O caso tá na primeira vara de crimes tributários de São Paulo, o investigado e a mulher ganharam 55 vezes em loterias federais, somente em 2021, hein? Pessoal que tem muita sorte, é impressionante. Como é que esse pessoal tem sorte, né? E teve uma vez que ele dividiu um prêmio de 16 milhões de reais com um traficante de drogas, o cara preta e coisa e tal, que é um dos fornecedores de drogas do PCC. E ele é o contador do Lula, ele que fazia o imposto de renda do Lula todo ano, e o imóvel em que tá a empresa de contabilidade dele é por uma coincidência enorme o mesmo exato imóvel onde funciona a empresa do Lulinha. Lembra o Lulinha, o filho do Lula? Que cheio de falcatrua, também cheio de problema? No mesmo endereço da empresa do Lulinha, fica a empresa de contabilidade do pessoal que lava dinheiro pro PCC. Olha que coisa. Eu acho que essa investigação vai dar uns bons frutos até outubro, hein? Acho que vai ser muito bom. Isso sim é onde o pessoal tem que explorar. Jogar fezes em petista, cara, poxa, é uma coisa chata. Até pras fezes, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.